Muito boa noite pra você que tá chegando aí e tá sintonizando no Aquecendo o Feno, calma, não fiquem desesperados, né, Lucas Selfie não está de barba, prazer, eu sou o Bruno Tálamo, caso você não me conheça, o Selfie hoje teve um compromisso, né, mas fiquem tranquilos porque ele estará na live do Eliminado de Logo Mais, e hoje eu vou tocar o barco aqui comandando a live do Aquecendo o Feno, uma delícia tá entrando aí no seu celular, no seu tablet, na sua televisão, não importa de onde você esteja nos acompanhando, o importante é que vocês interajam muito aqui comigo nessa live maravilhosa, tô recebendo aqui três convidados pra lá de especiais, né, de antemão já vou apresentá-la, Ela que esteve na Fazenda 16 causou polêmica, foi uma participante que nos ensinou muitas palavras, como Beirola, né, inclusive fez aí realmente uma participação marcante, você pode até não ter gostado, mas muitas pessoas estão sentindo falta dela, senhoras e senhores, Suelen Gervásio, Suelen, uma perguntinha pra gente começar aquecendo o nosso feno aqui, O Albert reclamou muito que você falava palavrão, esses dias ele não tava mandando o Yuri tomar suco de caju? Como é que você viu o Albert falando palavrão também? Bem-vinda, querida. Oi, gente, muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui hoje com essas pessoas maravilhosas, boa noite. Boa noite. Isso aí. Porque o Albert me ensinou, gente, a ter educação, eu tô fazendo coach com ele, né, sendo que eu tô um pouco abismada, assim, de verdade, eu não tô surpreendida, eu já esperava essa decadência dele, hoje me perguntaram sobre a evolução dele, eu falei, evolução não, calma aí, decadência, outro nome, mas tem mais um show de horror aí pra ele dar. É, esse é o maior ranço da Fazenda 16? Ai, o Albert, cara, conseguiram tirar esse posto dele, sabia? Olha só. Porque eu tô achando ele engraçado, cada vez que ele faz alguma besteira, eu fico rindo, ó, por exemplo, hoje em dia eu não falo mais palavrão, aprendi com ele, pra cima dele, que agora vocês tão vendo, né, ele fala até da parte íntima da outra pessoa, a cor, que ele sabe tudo. Exato, o Albert tá soltinho, e teremos também na live de hoje, ele, o língua de chicote da grande conquista, ele que não poupava absolutamente ninguém, né, e tá arrebentando nos comentários também, lá no link podcast. Senhoras e senhores, com vocês e pra vocês, Fernando Sampaio, Fê, primeiramente, obrigado, né, até aceito aqui o nosso convite. Fê, roça de logo mais, pelas enquetes, o Fernando vai rodar, você acredita que ainda tem a possibilidade do Juninho Bill ficar, ou já era, o Fernando vai ser o próximo eliminado da cabine de descompressão do Lucas Selfie? Irmão, sempre prazer estar aqui com você, todos vocês, muito obrigado aí pela audiência, e vamos que vamos, eu acho que eu sempre torço pelo jogador, eu não consigo lidar com as plantas, a não ser as plantas, plantas, mesmo, que a gente tem dentro de casa, que fica dentro da nossa casa, enfeitando a casa, né, plantas que passam por reality, eu não consigo lidar com elas, o Juninho é uma planta mor, mas, mediante a tudo que o Fernando faz dentro da casa, minha torcida é hashtag Fora Fernando todos os dias, até ele sair. Vamos ver o que vai acontecer. E tomara que seja hoje. Tomara que seja hoje, de acordo aí com o Fernando Sampaio. E senhoras e senhores, também temos a honra de receber, ele que sabe tudo de reality show, tá arrebentando no seu canal do YouTube, João Márcio, bem-vindo aqui ao Aquecendo o Feno. Ô João, o negócio é o seguinte, nas últimas semanas a gente tem uma tendência muito forte, quem é a torcida do Sacha, tem ranço, vai embora, né, o Sacha manda prender e manda soltar. Você acredita que essa roça, a torcida do Sacha, vai influenciar diretamente pra que o Fernando vá embora, e o Juninho Bill, a planta do Juninho Bill, permaneça no jogo? É capaz, viu? Primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. E olha, realmente, nessa temporada a gente tá vendo que o que o Sacha determina acaba acontecendo, e a galera, a torcida, tá comprando aí todo esse discurso. Aliás, é a primeira vez que nós vemos, antes de entrarmos aqui no nosso debate, eu quero dizer pra que você interaja muito comigo, através do hashtag Aquecendo o Feno. Vai mandando aí críticas, perguntas, sugestões, comentários. Daqui a pouquinho a gente vai ler os recados aí da galera que tá acompanhando a nossa live, tá certo? Gente, quero introduzir aqui um debate pra todos vocês. É a primeira vez na história, você acompanha a reality há muitos anos, a Suelen participou agora e o Fê o ano passado. É a primeira vez que eu vejo o cara que tinha tudo pra ser o vilão do jogo, tava detestado pelo público, manipula o poder do Lampião, é escorraçado. Num passe de mágica ele vira o bom samaritano, né? Vira o queridinho do público e, ao que tudo indica, difícil alguém tirar esse prêmio dele. Como que esse processo se deu, João? Da transformação do vilão pro mocinho num estalar de dedos? Eu acho que já tem uma tendência no reality de que, por mais que no início aquele participante esteja um pouquinho equivocado, esteja errado, mas rola a perseguição de todo mundo ficar ali em cima dele, acabou, não tem jeito. A não ser que ele faça algo, assim, extremamente tenebroso. Mas acho que não foi o caso do Sacha. A gente vê que, de fato, houve ali toda uma questão dele com a Larissa no início. E aí a galera aqui fora via uma coisa e o pessoal na casa via a outra completamente diferente. O público interpretava de uma outra maneira, por mais que o Sacha tivesse uma rejeição no início. Acho que naquela primeira roça que ele fez, que ele participou, ele tava, acredito eu, né? Enfim, que ele tava ali correndo o risco de vazar mesmo. Com a Vivi Fernandes, na primeira roça. Isso, acho que ele até poderia ter vazado ali. Mas depois a casa toda fazendo aquele discurso que, vendo na imagem, na televisão, né? Não sei, vocês que já, vocês três, né? E é, vocês três já fizeram isso. Ah, eu não. Então, acho que vocês que já viveram isso lá dentro, né? Não sei se vocês já se chocaram com... Caramba, lá dentro era uma coisa, mas a imagem na televisão é outra, né? O público tem uma outra reação. E, de fato, pra gente que tava aqui fora acompanhando, quando a gente via que era todo mundo em cima do Sacha o tempo todo. E foi o único deslize do Sacha ter feito aquele negócio lá do Lampião. Aquilo foi horrível. Que eu também fiquei indignado, porque eu... Foi desonesto. Ali ele foi desonesto. E só que, depois tudo que foi acontecendo, só corroborou pro Sacha ser quem o Sacha é dentro da Fazenda. Aliás, uma das primeiras a ter um embate com o Sacha está aqui presente, a Suelen. Su, como você tem visto essa questão do Sacha, né? De todas as pessoas partirem pra cima dele. Até quando você foi eliminada, não tava uma coisa, assim, tão pesada da casa inteira estar em cima do Sacha. Depois que você foi eliminada, realmente houve ali um complô muito forte contra ele. Você entende que ele gosta desse tipo de jogo? De ser a vítima? De que ataquem o jogo dele durante todo o momento? Eu acho que ele gosta, porque isso faz ele ter enredo na casa. Porque se tirar esses embates, ele não tem jogo. Acabou. Porque quando votam nele, ele só se defende. O jogo dele é se defender do que falam. E eu tive uma percepção, quando eu saí, que as pessoas acharam que eu briguei com o Sacha por conta da Larissa. E eu não briguei com o Sacha por conta da Larissa. E é isso, eu sempre falo. São 24 horas, resumido em duas horas, menos de duas horas. E as pessoas não têm um contexto inteiro dos problemas que acontecem na casa. Às vezes acontecia alguma coisa dentro da casa. E eu falava assim... E aí eu ia tirar a satisfação de querer resolver a situação. E eu conseguia resolver. Ficava todo mundo muito bem. Portanto, os meus votos foram por estratégia de jogo. As pessoas não falaram sobre um problema que tinha comigo, a não ser o Albert. E aí, quando eu resolvi os problemas na casa, o Sacha sempre falava do meu jeito. E eu achava estranho ele falar do meu jeito, sendo que ele era o meu aliado. Eu falava assim... Sacha, se não está bom para você o meu jeito, a gente se afasta, entendeu? Está tudo bem. Mas eu não estou tentando mudar você. Então, as pessoas não viam isso. Ele sempre falando do meu jeito grosseiro. Mas ele não viu o que acontecia. As invenções que as pessoas faziam com o meu nome dentro da casa, e eu tinha que resolver. E começou a me incomodar isso. Quando eu vi o que aconteceu com a Larissa, as placas que ela colocou, eu falei... Mano, o que ele está tentando fazer, sim, comigo, é uma manipulação. Porque ele não ia para o embate no jogo. Ele ficava dentro do quarto. Acontecia toda a situação. Ele chamava a pessoa no canto e vinha escurraçando a pessoa. E agora ele está fazendo com a Larissa agora. Portanto, que a Larissa deu uma chamada nele. A Luana, né? A Luana, sim. Para ele parar de falar do jeito dela, entendeu? Porque ele tem isso. E as pessoas não veem isso aqui fora. E está tudo bem. Mas as pessoas têm um motivo de implicar com ele. Tem gente que só está indo no efeito manada. Isso é verdade. Mas eu tive um motivo, sabe? De discutir com ele. Quando eu fui grossa com ele, quando eu gritei com ele no ouvido dele, foi porque ele começou a me chamar de grossa. Eu nunca tinha feito uma grosseria com ele. Portanto, as pessoas não entenderam que foi do nada. Quando ele falou que eu era muito grossa, eu falei... Então, agora eu vou ser grossa com você. Que agora você vai ter motivo para falar de mim. Então, assim... Eu acho... Para ele é ótimo, né? Esses problemas que acontecem na casa. Eu acho que ele tem uma leitura muito boa do que acontece. E ele fica deitado no quarto, vendo tudo o que vai acontecer durante o dia. Ele é um grande estrategista. Eu acho que ele adora quando as pessoas vão num efeito manada, trazendo todas as pautas possíveis e imagináveis. Ele sabe que ele não representa absolutamente nada aquilo do que as pessoas estão dizendo que ele é. E, lógico... Ah, ele é vitimista. Eu não acho que ele é vitimista. Eu acho que ele está sendo vítima de uma situação. E aproveita o enredo de bandeja que estão colocando no colo dele. Por falar em Luana, você trouxe aí a Luana. A Luana deve, né? Se não chegar à final, vai ter aí uma participação muito interessante. Porque a torcida do Sasha está votando para a Luana ficar, inclusive, nessa roça. Vocês acreditam que ela gosta tanto do Sasha? Porque ela foi uma das que mais trouxe o Sasha nessa condição de ser um macho tóxico, abusivo e tal. E agora ela é best friend do Sasha. Recálculo de rota, estratégia de jogo ou um amor que surgiu no meio do jogo? Um amor que você tira. Um amor que você tira. Um amor que você tira. O restante você deixa. Eu acho que a estratégia de jogo, você acha que surgiu amor ali? É claro, gente. Claro que não. Porque, assim, ela foi muito esperta. Depois que ela passou mal... Ela não conversava comigo porque eu era aliada dele. Pois é. Mas porque, por exemplo, depois que ela passou mal na votação, essa menina voltou outra daquele negócio aí. A terapia, né? Ela entendeu tudo. Eu gosto dela hoje, tá? Até aquele momento eu achava nada. Mas agora, quando ela volta daquele atendimento, ela volta a um outro ser humano. O remedinho é bom, hein? É bom. Sabe o que eu falava? É bom porque vem uma consciência ali que ela saiu observando todo mundo. Falou, e aquele aqui eu vou trazer pra cá. Esse aqui vem pra cá. Esse aqui não quero. Calma. E ela vai lidando com isso com muita maestria. Ela pode comprometer esse jogo aí do Sasha, cara. É verdade. Vocês entendem que é algo muito complexo? Principalmente quem já participou de reality. O João vai pra Fazenda 17. Então já pega essa dica. É muito complexo. Ah, vou recalcular a rota. Pô, mas como é que recalcula a rota? Depois de eu macetar o cara, xinguei o cara de tudo. Como é que eu vou entrar no grupo dele? Porque eu percebi que ele tá querido. A Luana soube fazer isso. Ela macetou o Sasha. Foi pro lado dele. E não ficou uma coisa tão fake, assim, ela entrando pro grupo do Sasha. Então ela soube fazer de uma forma, assim, né? Que a gente merece aqui. Merece um reconhecimento que ela soube jogar. Você não acha que o público esquece de umas coisas? Esquece. Então eu acho que é isso. É. Eu acho que, tipo assim, de uma aí vai um dia, aí depois o outro, aí você vai vendo aquela movimentação um pouco mais lenta. E aí quando você vê, já tá ali. Mas será que ela não entendeu a gostar do Sasha, assim, ao longo do... Eu acho que não, porque ela abraça o Sasha na cozinha e fala mal do Sasha na academia. Sim. Acontece isso. Você entende? Sim, sim. E eu acho que, sei lá, é visível que tá aproveitando o jogo pra ficar bem na fita. E ela puxou aquela conversa, né? Sim. De que ele tava tentando manipular os votos na academia. De que você sabe também? Foi ela que puxou essa conversa. Porque ela falava, eu não vou juntar votos e que não sei o quê. E quando tava pra Larissa, ela ficou desesperada, né? Quando tava pra Larissa e pra ela, pra casa ir nelas. Acabou. Vamos juntar votos, vamos conversar sobre votos. E o Sasha achando que é tudo ele, gente. Tudo sobre... Gente, tô chocada. Ele traz o enredo pra si. Até quando ele não tem nada a ver com a treta, ele dá um direito de cavar o buraco e enfiar ele dentro. Gente, você falou aí no início do vilão, da pessoa que se transforma. Sai de vilão e vira mocinho. O vilão nunca se transforma. O vilão vai ser vilão sempre. Se o Sasha foi vilão dessa edição, ele vai continuar sendo o vilão. Mas nessa curva dramática, vamos falar artisticamente, nessa curva dramática, ele está usando de subterfúgios agradáveis que o mocinho se utiliza. Claro. Entendeu? Então, ele vai criando. Eu acho que é incrível o que ele faz ali dentro. E é, pra mim, o meu favorito desde o primeiro dia que eu botou o pé ali dentro. Eu acho que ele vai... O Ellen olhando pra você com essa frase sua. No final... A gente no Chile sentamos pra comer. Aí ele... Não, porque o Sasha é muito, meu amigo. Isso no ônibus ainda. Eu fiquei olhando pra cada dele assim. Bacana. Legal. Mas assim, se você já conseguiu digerir... Ok, vai ter mensagem de gente que não gostou do seu jogo. Os haters, né? Tem gente que gostou do seu jogo e você, possivelmente, como todos os outros peões ali, vão ter que engolir o Sasha campeão. É algo que te afeta ver o Sasha campeão? Ou você já está eliminado e dane-se quem ganhar esse prêmio agora pra você não faz... Não, eu falo porque eu sofreria. Eu falo por mim. Eu sofreria muito mais se fosse o Zelove. Eu também. Você tem mais ranço do Zelove que do Saka. Gente, o Zelove, ele mente que eu tenho amor... Não, ele tem um amor por mim, né? Porque ele me ama, porque ele me colocou na baia junto com ele. Eu falei, você é doido. Mas, gente, se o Zelove leva... Eu também. Ó, Zelove. Albert. Ali eu ia falar mesmo, não. Luva de Madonna. O que que você está usando luva agora, gente? Sabe, pra quê? Pra quê? Acho que é por causa do Power Couple, que ele usava luva. Mas usava luva no Power Couple por quê? Gente, mas esse bofe é muito, muito cafona, cara. Tipo assim, o jeito dele é cafona, sabe? Ele é cafona. Olha aí, ó. Está se aproveitando do bordão dos outros. Luva de pedreiro. Olha isso, cara. Nem autenticidade tem, gente. Vocês vão deixar esse cara lá dentro? Mas assim, ó. O Albert, ele se apresenta pro público como uma terceira via. Eu achei até interessante. É, interessante. Brasil, deixa de lado o Sasha. Deixa de lado o Zelove. Está cansativo essa história. Eu sou o Albert. Prazer. Eu falei, pô, legal. Porque estava realmente um looping, né? Ele quis se mostrar, né? Porque não tinha nada pra fazer. Só que na hora do Vamos Ver, faltava um pouco de coragem pra ele. Ele ficou numa zona confortável, votando no grupão e falava mal do Zelove pelas costas. Mas quando ele chegava frente a frente com o Zelove, ele afinava aí muito. Então o Albert, ele é uma grande decepção pra mim. Não sei se vocês concordam comigo. Eu concordo em tudo que você falar de mal dele. Exato. Você não vê nenhuma qualidade no Albert? Ele é bonitão. Ele é bonitão. Aí é a sua visão sobre ele. Ah, é um cara bonitão. Um cinquidão ali. Cara, é que assim, eu olho pra ele, sabe? Gente, não dá. Pra mim ele tem cheiro de morfo, sabe? Ele não gosta dele. De verdade, eu não gosto da energia dele. No começo eu super trocava uma ideia com ele. Quando eu vi que eu peguei ele na curva em relação a ter um embate com ele. Sobre... Ele falou que a gente se escondia atrás do jogo do Sasha. Falei, como é que eu tô me escondendo atrás de alguém? Eu tenho 1,80m, gente. Não tá me vendo. E aí ele tomou pra ele, o Boa ficou amendo. Você está falando comigo, Suelen? Aí eu falei, Albert, você sabe muito bem que eu não tenho problema nenhum de falar que é na cara de alguém, né? Se eu tiver aqui falando alguma coisa com você, eu vou falar na sua cara. Pode ter certeza. Mas se você acha que é pra você, se a carapuça serviu, aí começou o meu embate com ele. Mas é sério que você procurou uma evolução do seu vocabulário? Que você tá tentando falar menos palavrão? Ou você foi irônica na sua abertura? Só pra eu entender. Você viu as plaquinhas que eu dei pra ele? Eu vi. Eu amo ironia, gente. É ótimo. Então você não deixou de falar palavrão? Não, gente. É porque, assim, lá dentro da casa, você não pode fazer mais muita coisa, sabe? Eu não cuspi na cara de ninguém, não quebrei cadeira em ninguém, sabe? Eu não falo que vou esfaquear uma pessoa, fazer um boneco de vudu, enfiar alguém. Não faço essas coisas. O máximo de palavras, isso não é falta de caráter, sabe? Eu só queria expressar o que eu tava sentindo ali. Mas não era uma coisa de uma ruindade, sabe? Com uma outra pessoa. Então eu não me maceto dessa forma, entendeu? De, ah, eu fui uma péssima participante por causa do meu vocabulário. Não, eu tinha conversas interessantes com outras pessoas. Portanto que eu tinha o Sasha como um aliado. Eu subi no pódio de cinco pessoas. Eu tinha amigos dentro da casa, entendeu? Pessoas essas que tem um vocabulário totalmente diferente do meu. Trouxe essas amizades aqui pra fora. Então eu não era essa pessoa que a edição colocou. E quando a gente fala sobre edição, as pessoas acham que a gente tá falando, que a edição tá dublando o que a gente tá falando. Não, eu realmente falei aquelas coisas. Mas eu não vivia falando aquilo de manhã, de tarde e de noite. Era em situações. Então assim, aqui fora, não tenho por que usar esses vocabulários, até porque eu vivo num ambiente muito fechado. É meu namorado e a minha filha. Meu pitbull e o labrador dele, entendeu? E aí é isso, assim, a gente... É uma coisa leve, sabe? A minha vida, ela é leve. Não tenho por que eu estar estressada desse jeito. E a pressão do confinamento faz com que a gente seja até... A gente tem uma personalidade que nós não temos no nosso convívio. A pressão faz isso. É igual você colocar um bicho num canto, sabe, Fê? E você ficar maltratando ele. Ou ele vai ficar cada vez mais acuado, ou ele vai avançar. E eu tenho esse jeito mais de ir, sabe? Às vezes eu dou uma recalculada. Teve, eu acho, a segunda semana, que a primeira semana eu tive um embate com o Zé Love. Na segunda semana, eu dei uma freada, assim. Eu falei, cara, eu não posso ficar assim, mano. Porque eu vou me cansar muito nesse jogo se eu ficar brigando. E era uma discussão que não foi eu que tinha cavado. Ele que procurou essa discussão comigo. Então eu dei um fair play, assim, sabe? Dei uma parada. Mas depois, logo veio esses embates com a Flor, né? Que ela teve aquele episódio de racismo, intolerância religiosa. Logo depois teve o embate com a Babi, com a Fernanda, que fica inventando história. Porque elas são ótimas. Jesus amado, viu? Ali tinha que ser escritora de ficção. A Fernanda, pra mim, é a mais covarde do jogo. Você pode perder, você pode ser cancelado, você pode se equivocar. Quando você inventa uma mentira, não sustenta a mentira e pede pra sair comprometendo o jogo dos demais, Pra mim, a Fernanda é uma tremenda covarde. Eu já vou continuar o bate-papo aqui com os meus queridos convidados, mas eu vou chamar aqui as mensagens da galera que tá interagindo aí no hashtag Aquecendo o Feno. Parece que tem mensagem aí pra gente. Solta aí. O homem da família, o Albert, tirou a máscara, hashtag Aquecendo o Feno. Ô João, a máscara do Albert caiu? Ah, um pouquinho. Um pouquinho não, bastante. Não, comeu um pouquinho. Hã? Comeu um pouquinho. Porque assim, eu tava até pensando nesses dias que eu acho ele, talvez, o participante mais hipócrita da edição, porque tudo que ele, no discurso dele que ele verbaliza, ele não consegue pregar, né? Essa semana a gente viu ele, enfim, teve o episódio da cueca lá no... Absurdo. Achei que não sem graça, sem graça. Dá uma lingerie pra ele lá na final. Sem graça. E aí, gerir. Vai levar de presente? Eu vou. Esperem isso. Ele não fala palavrão, tava falando palavrão aberto essa semana, tava falando do negócio lá, da cor do negócio, do órgão lá do outro moço. Roski é Rosinha. O orificional do Yuri é Rosinha. Mas ele viu? Ele disse. Como? Eu não sei. Tem um vídeo do Yuri rodando aí, até eu. Eu acho que ele... Ah, mas ele não sabe. Mas ele não sabe disso até então. Você viu o vídeo? Eu vi o vídeo. Eu te mostrei, né? Não, você me mostrou, mas a internet toda me mostrou também. Porque eu rolava o Twitter, eu só via aquela flor. É, meu amor. Aquela flor. E como é que... Mas como é que... Se ele tá lá dentro da roda aqui fora... Você quer que eu te mande? Me manda depois, vou ver. Pelo amor de Deus. Mas ele disse, né? Ele falou da questão lá. É, eu acho que sim. E cai na hipocrisia, tendo em vista que ele trouxe a história da família brasileira, Que ele é pai de família. E eu até falei, pô, né? Que legal. O cara não quer palavrão dentro de um real. Só que aí depois ele tá xingando todo mundo e tá mandando o Yuri tomar suco de caju e cai na hipocrisia. Mas é um jogo, né, irmão? Vai pra um jogo que você não sustenta aquilo que você diz querer que o outro faça. Ah, que meu filho tá vendo. Não é idade. Não é reality pra criança, entendeu? Não é patati patatá. Não é. Como fofos. Não é, gente. Não, não são fofos não, tá? Porque a minha edição teve um patatá lá. E olha aí. Pois então, palhaço assim. Insuportável. Pra você ver. Eu me li. Ó, tem mais mensagem aqui do público que tá interagindo no hashtag Aquecendo o Feno. Vamos lá. O Albert saiu do personagem Lorde Fake. Hashtag Aquecendo o Feno. O pessoal tá pegando muito no pé do Albert. Tem mais mensagem? Vamos ver. Infelizmente, alguns participantes não enxergam os próprios erros. Só enxergam e apontam os erros dos seus adversários. Hashtag Aquecendo o Feno. Essa questão da seletividade que o nosso internauta... Quem diz aqui é a Maria Cristina Barros. Eu esqueci de ler o nome. Perdão. Maria Cristina. Essa questão, Fê, da seletividade, né? A gente até comenta que não é sobre o que se diz. É sobre quem diz, né? Então, uma fala nesse momento problemática do Sacha, como ele tá queridinho do público, as pessoas não vão levar muito a ferro e fogo. Já uma fala problemática de um participante que tem uma alta rejeição, a galera vai cair de pau. Isso acontece muito em reality, né, Fê? Acontece muito e é visível que as pessoas aqui fora acabam comprando isso, né? Fala assim, ah, quem falou foi o João. Não, mas se o Fernando disse, Fernando é o agressivo, é o explosivo. Então, ele não pode dizer certas coisas, sabe? E compra essa ideia e te maceta até o final. Então, se a gente parar pra observar que as pessoas vestem uma máscara de bom moço e não sustentam isso, e até olhadas, tá? Porque eu via o Albert, pra mim, nunca vestiu máscara. Pra mim, ele já entrou sem máscaras. Porque quando ele olhava pra algumas pessoas, a forma que ele olhava pra algumas pessoas, ele já falava, hum, um bom moço não é. Uma pessoa legal não é. Eu via ele olhando pros outros, eu ficava assim... Ele julgava, é uma pessoa que julga o outro constantemente. É visível isso que ele faz. É visível. Então, a gente precisa aqui fora, como telespectador, tomar cuidado de saber ouvir de cada pessoa e não esvaziar pautas importantes. Porque, ah, aquele disse isso, mas aquele pode dizer isso. Mas aquela disse isso, mas tá tudo bem. Passa em branco aí, porque ela tem 60 anos de SBT. A Flora esvaziou muita pauta. A Flora, pra mim, é a principal responsável pela militância dessa fazenda equivocada. Vai lá. Eu tava lá no Chile, e eu tive até uma ideia com um BlaBlau sobre isso, né? Ele falou sobre... Silvinho BlaBlau? Sim. Nossa, muita gente boa é ele. Ele falou sobre a importância dos jovens hoje estarem na televisão, né? Serem chamados... Essa galera que tá na internet, né? Serem chamados pra gravar programas e tal. E a gente trocou uma ideia. A gente falou sobre esse esvaziamento de pauta. Eu acho muito ruim as pessoas dosarem o que dói ou não em outra pessoa. Porém, quando você diz que você tem uma deficiência para algo e a outra pessoa escuta o que você tá falando, você se sente ofendido e você já coloca essa pessoa nesse local de preconceito, que a pessoa está enquadrando você num quesito. Isso é esvaziamento de pauta. Mas quando a pessoa chega e ela fala que ela tá passando por algo, ela tá sentindo aquilo, ela vai com aquilo até o final, ela não tá esvaziando. Ela realmente tá trazendo uma situação que houve com ela. Eu ouvi o que aconteceu comigo dentro da casa. Momento algum eu levantei pauta de feminismo e momento algum eu levantei pauta de racismo. Mas agiram com racismo comigo. Mas levantaram pauta de feminismo comigo. E as pessoas só acharam que eu que levantava isso. Mas não, isso veio no meu colo. Em relação à Flora, ela mesmo se coloca numa situação. Quando a Camila chega e fala que eu ofuscava ela. E Camila é professora. Como é que você chega pra uma pessoa que é gorda, preta, e chega pra uma outra que é uma mulher preta, padrão, né? Chega e fala que essa pessoa está ofuscando a outra. Você não quer o que fazia o cabelo dela? Eu deixei roupas minhas com ela. Eu fazia o cabelo dela, sabe? Tipo, eu cuidava dela. E aí ela mesmo se coloca nesse local de inferioridade. Eu acho, sim, que ela está esvaziando muitas pautas. E eu sinto que é coisas que ela trouxe daqui de fora. Ela pegou daqui de fora e levou lá pra dentro. Porque eu sei que ela vive isso, sim, aqui fora. Sendo que quando você pega essa carga e você carrega ela como a sua única verdade, você só vive pra justificar essas causas que acontecem com você. E não ser você. Entendeu? Porque a Flora é uma menina super inteligente, nova, tem uma história fantástica. Mas aí ela para a Luana, que é uma menina super padrão, uma menina que não tem a mesma vivência que ela, e vem falar sobre os problemas dela, sobre o que ela passa, sobre não sei o que, não sei o que lá. Mas está andando com a Flor, que foi racista com ela. Sim. Mas foi andar com o Love, que foi machista com ela, que gritou com várias outras pessoas. Isso, pra mim, é esvaziamento de pauta, sabe? Porque a pessoa pega e anda exatamente com as pessoas que causaram aqueles problemas com ela. e quem ajudava ela, ela diz que está ofuscando ela. Então a Flora é muito triste. O Sasha falou o que dela? Não, o Sasha só não colocou ela pra fazer um trato por causa do joelho dela. Por conta da limitação física dela. Da limitação física. E quando você diz que uma pessoa tem limitação... E quando a pessoa falou sobre isso, ela ficou possessa. Não, mas é engraçado, porque o Sasha fala assim, ó, eu não vou colocar ela aqui, porque ela tem uma limitação. Ok. Ela está até usando uma palavra bonita pra falar que a pessoa não pode fazer aquilo. E aí vai a Gisele tentar defender isso, e ela fala assim, ó, por quê? Sabe por que você não botou ela? Porque você acha ela uma gorda. Você acha ela... Aí a Gisele pode chamar ela de gorda. Em nenhum momento o Sasha chamou ela de gorda. Não, mas ele usou o que ela falou. É bem diferente. Aquilo que a gente fala aqui. Ela usou o que ele falou. Chega. Agora a Flora não estava ali. Só introduzir uma nova questão aqui, são muitos assuntos pra gente debater, que é esse casal. Casal não, né? Pseudo casal. Aliás, a Fazenda 16 é marcada por poucos casais. Tivemos ali o Sasha e a Larissa, que também foi um beijo bem michuruca, né? Não foi aquele casal que o Brasil chipou. Muito se comentou essa semana da Vanessa investindo no Sidney, ô João. Minha. Minha. Eu sou do horrores. Eu quero saber se você chipa esse casal, né? Segundo, se você acha que o Sidney, que ficou ali meio, opa, né? Daqui a pouco, agora não e tal. Se ele está numa estratégia de jogo, não querendo aproximação, ou se ele não tem química pela Vanessa mesmo, você aqui, eu aqui, vamos embora. Como você vê essa questão aí da Vanessa e do Sidney Sampaio? Cara, eu chipo o casal só pra parar com o Sasha, só pro Sidney parar de falar da perna, de falar da piscadinha. Se tiver um outro assunto, eu super chipo esse casal. É. Mas em relação, eu acho que o Sidney, ele sempre foi muito honesto ali com a Vanessa. Ele sempre, pelo menos do que eu estava ali acompanhando, ele sempre revelou que não estava afim de ter nenhum envolvimento amoroso com ninguém e tal. Acho que a Vanessa ficou muito animada na festa, bebeu um pouquinho, aí ela foi levando a brincadeira mais a sério. E aí o Sidney falou, não, vamos parar por aqui. Acho que é uma coisa que vem muito mais da Vanessa, né, Fê? Total dela, nunca. Olha o histórico do Sidney, eu acho que não é questão de beleza, não é questão de nada, é questão de caráter mesmo, de postura de mulher, sabe? Porque a Vanessa, pra mim, não tem aquele filme de volta para o futuro, ela é de volta para o passado. Eu olho pra ela, eu vou pra 1990. Sim, eu também sinto essa energia. Hélio Alves podia dar as mãozinhas. Isso aí, na fita linda e cheiro de mãozinha. Cara, mas eu posso falar só o começo dessa história, a Raquel, ela começou a fazer chips de casal, né? E aí veio esse negócio da Larissa com o Sacha e tudo mais. E aí a Vanessa falou sobre o Sidney. Quando ficou essa brincadeira e deu um BOzinho ali, e o Sidney super gostava da brincadeira dele com a Vanessa. Portanto, o que a gente fez lá aquelas brincadeiras para falar uma coisa na cara do outro, a Vanessa ia falar, ele caía na brincadeira e ria e saía. Quando deu o BO com o Sacha, ele chegou na Vanessa, todo mundo e falou, gente, eu entendo que é uma brincadeira, mas eu acho bom a gente parar, porque pode ser confundido com outra coisa. Porque senão ele ia continuar com a brincadeira também. Foi porque ele viu que caiu mal para o Sacha. Assim, caiu mal para o Sacha, entendeu? Então ele recuou nessa investida que ele tinha na Vanessa. Ele recuou nisso, entendeu? Mas você acha que ele tinha investido ou era jogo? Não, eu achava que era só zoação. Só zoação. Nem jogo, nem investido. É, eu acho que era... Assim, a gente não sabe, né? A gente não conhece ali o interior da pessoa, mas assim, visualmente falando, visivelmente falando, era a zoação. Assim, não tivemos um beijão de verdade nessa fazenda. Toda fazenda, né? Tem um casalzinho, ainda que o público não curta o casal, é legal ver um beijinho na boca. A galera tem medo, tá bom? É, mas... A galera lá dentro tem muito medo, porque todo mundo fala, como a galera está vindo lá fora. Então eles não estão conseguindo exatamente ser eles. Eles têm medo de fazer tudo. Tudo é comentado como as pessoas estão vendo aqui fora. Você acha que Sacha e Larissa, quando o Sacha sair milionário, dois milhões na conta, e a Larissa mandar um direct pra ele, vai rolar o que não rolou no programa? Ou o Sacha não vai querer saber da Larissa? Eu acho que ele está cuidando muito desses 20 anos de carreira dele, viu? Até hoje. Eu não sei, cara. Porque, tipo, a Larissa é uma menina tão livre, ele não vai ter controle sobre esse relacionamento dele, igual ele teria com os outros que ele tem costume de ter. Eu falei sobre isso lá dentro da casa, e as pessoas acharam que eu estava dizendo que ele manipulava. Não, gente. Eu só falava que, quando você é uma pessoa que tem uma fama, você consegue controlar exatamente o que sai de você ali. Tipo, sua família e você, pra sua família atrás, você consegue dar uma podada ali do que a galera vai saber, e de você pra frente o que sai da mídia. E com ela, não, né? Porque ela é uma menina que está na mídia também. Eu não sei se ele já se relacionou com pessoas no mesmo nível de mídia, assim, que a Larissa. Você acha que essa questão midiática poderia atrapalhar o relacionamento? Eu acho que poderia. Se o casal se gosta, né? Se um é famoso, se o outro é menos famoso. Ela é bem decepcionada com ele. Mas eu acho que eles vão se provar, eles vão. Na butuca, né, amor? O que seria se provar? Ah, se provar, nos beijinhos, nos amavam. Vamos te falar. Ela está decepcionada, mas eu acabei de bater um papo com ela, os olhos brilhando. Eu estou magoada. Eu estou magoada, mas eu quero muito falar com ele. A bichinha, tadinha. Ela gosta. Eu amo muito ela. Ela ficou encantada pelos atributos físicos do Sasha e acho que uma questão também de... Ele ficava incisivo com ela. Ai, você guardou minha comida? Ah, pelas horas que são. Guardou minha comida. Ele falava pra ela? É. E ela lá, pegando a comidinha dele toda no papel laminado, dando pra ele a comida. Isso é carinho, né, João? Mas, Bruno, eu acho o seguinte... Ah, você, eu não guardava comida pra ninguém, não. Amor, eu comia a minha comida e cada um que se resolvia. O Sasha é meu amigo. Beleza. Mas eu não vejo esses atributos de beleza e de... Mas ele não é um cara... Mas ele não é um cara sedutor? Desculpa. Ele já fala envolvente. Desculpa, mas ele não é... Ai, gente, ele tem um jeito... Nada contra, assim, isso não é etarismo, mas ele tem muito comportamento do 40 a mais que não evoluiu, sabe? E até o jeito indiano da... Graças a Deus evolui. Eu sou 40 a mais. Ele é tiozão, é isso? Eu conheço pessoas... É tipo isso que você está querendo dizer. Um projeto de Albert, mas, assim, não Albert. Entendi. O Albert, ele tem... É, o Albert, ele tem uma coisa particular dele, né? Graças a Deus. Imagina se tivesse dois Albert lá dentro. Meu pai amado, ninguém ia aguentar. Agora, assim, muito se fala, né, da roça de hoje. O Fernando, pelas enquetes, tende a ir embora. Não vou cravar aqui, porque as enquetes têm uma margem apertada entre ele e o Juninho Bill. E o Fernando é um participante que realmente ele tem falas muito problemáticas e que incitam a violência, né? Fazer picadinha do Sacha, colocar numa mala. Absurdo. Pegar a cabeça do Sacha e bater na parede. Vudu. Boneco do Vudu. Deus me dê paciência, porque se me der força, eu mato o Sacha. Então, o Fernando, que é um cara que, ao mesmo tempo que, pra mim, transmite uma agressividade, ele me transmite um cara infeliz, um cara com uma tristeza muito grande dentro dele. Você acha que, aqui fora, ele vai reconhecer os erros dele ou ele vai bater firme que o Sacha, que é um cara mau caráter e que tudo aquilo que ele trouxe pro jogo, ele vai manter aquelas opiniões, ó, João? Cara, assim, eu espero do fundo do coração que ele reflita, assim, assistindo tudo, a trajetória dele dentro do programa, porque a sensação que me dá, não sei você que conviveu com ele, que ele era muito solitário. Sabe aquela pessoa que tá com todo mundo, mas, ao mesmo tempo, não tem ninguém. Ele não era prioridade de ninguém, tal. e eu não sei se fora do programa na vida dele, ele como uma pessoa da comunidade LGBT, se ele já sofreu muitos preconceitos, acho que ele foi pra fazenda muito armado, então, ele, sabe aquela coisa do oprimido virando opressor, de repente, não tinha motivo pra isso, né, ele fala de homofobia, mas até então, acho que a gente não viu ele sofrendo homofobia dentro da casa. Não, não. Entende? Então, acho que ele, talvez, já deve ter sofrido um pouquinho, um bocado, de repente, não sei, aqui fora, e chegou lá dentro da fazenda, ele começou a papar, sem motivo aparente, então, espero que ele reflita, porque não é bacana, né, não é bacana nem você pensar, agora, você verbalizar, eu já fico assim. É que, às vezes, as pessoas, elas já estão tão magoadas, estão tão feridas, que elas já ferem antes de qualquer coisa, então, ela já vai tão blindada e falando, aqui ninguém vai me tocar, que eu não tô defendendo o Fernando não, tá, o Pumbinho Fernando não deveria nem ter entrado na fazenda, por vários motivos. É, não tem psicológica, ter perdido. Ele deixava pentelho na comida mesmo, que nem a Gisele trouxe? Teve uma vez que tava eu, ele e a Flor, na cozinha. Não, não é que arrancava, eu acho assim, gente, Às vezes tá aquela coçada no meio do almoço. Então, sabe o que que é? Né, não é isso? É, é todo mundo tá ali, na cozinha, então, é muito pesado você chegar e falar isso, eu já afirmei sim que eu encontrei, mas eu nunca disse que era dele. Achei um pouco pesado o que houve com ele, sabe? Quando teve toda aquela comoção da Gisele falando, porque todo mundo ficou quieto. Sim. E a profissão do cara também, né? Que restaurante vai contratar o cara que deixa o pentelho na comida? Sim, todo mundo ficou muito assim, tipo, caraca, que vergonha por ele, entendeu? Isso acontecer. Bem no começo eu olhei e falei, cara, ele vai se segurar nesse negócio da cozinha, a galera vai ficar com, assim, de votar nele, né? A galera não vai querer ir nele. Mas eu me simpatizei bastante com o Fernando, as pessoas reclamavam dele, mas não falavam na frente dele, eu chegava pra ele e falava, amigo, eu acho assim, que a galera tá falando essas coisas, eu acho que você poderia ser um pouco mais direto com as pessoas, que você tem embate, porque se você tem um embate com a pessoa, e você não fala nada com a pessoa, e você fala pelas costas, pode parecer falsidade. Eu tinha essa comunicação com ele, até quando ele falava alguma coisa que eu dizia sobre ele pelas costas, eu chegava todo mundo e falava, vem aqui, eu falei isso? Não. Viu, Fernando? Não falei, morri o assunto. E o pentelho, eu falei na frente dele. E tava eu e a Flor, eu falei assim, olha, um pentelho, aí a gente riu, eu falei, é tempero, gente. E morreu o assunto ali, sabe? Eu não fiz ele passar vergonha. Mas é isso, quem falou que era dele foi a Gisele. Porque a gente não sabe o que é dele, entendeu? Que íntima, né? É, não tem como detectar quem é o dono do pentelho. Agora, ô Suelen, uma pergunta pra você. Absurdo. Das pessoas, né, que foram eliminadas, eu lembro quando eu te entrevistei lá no Link Podcast, você tava meio revoltada até com suas próprias amigas. Amigas conhecidas. Conhecidas que você achou que eram amigas. Aqui fora você manteve contato, teve alguma boa conexão com alguém ou permanece aí sem trocar ideia, fazendo igual o Fernando, ele bloqueia todos os ex-participantes de reality. Você tá nessa pegada Fernando Sampaio ou Suelen? Eu queria muito estar dentro de um reality primeiramente com o Fernando. Eu acho que a gente ou iria ser muito amigo ou a gente ia ser muito rival dentro da casa. Em nome de Jesus, tomara que ninguém coloque a gente no reality para testar isso. Não quero ver. Mas, não, você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Mas eu... A Júlia, a gente tá muito próxima, né? Eu gostava muito da Júlia dentro da casa já. Eu gostava muito do jeito dela. A gente se dava muito bem. A Larissa também, a gente se fala bastante. A Kel, ela mora em Salvador, né? Então a gente tá um pouco mais distante. Mas a gente tenta manter uma comunicação. Não consegui encontrar o Cauê ainda. Então, das pessoas que saíram, quem eu tenho mais comunicação é a Júlia. Porque as outras pessoas eu realmente não falo. Eu sigo a Fernanda na rede social. Torço muito por ela. Eu sei de problemas íntimos da vida dela. Independentemente das coisas que ela falava, de atrapalhar o jogo de outra pessoa, até os problemas que eu tive com ela, eu deixei de lado, sabe? Mas não é uma pessoa que eu tenho uma convivência, uma comunicação de ali falar. Mas ela reage lá uns stories e tal. Uma coisinha bem assim, sabe? E quem que é a sua maior decepção das pessoas que você julgava ser sua amiga dentro do jogo e aí quando você vai no faro já vê algumas coisas esquisitas. Depois que pesquisa a fundo, vê uma série de comentários negativos em relação a você. Quem é a pessoa que você tinha um carinho genuíno, verdadeiro e que hoje você não faz questão nenhuma da amizade? Quem você acha? Se você errar, a Flora... Quem que é? A Flora. Muito. Nossa, a Flora me decepcionou. Sério, eu não esperava isso dela, sabe? Eu esperava, tipo, do Albert. Eu até mudei as plaquinhas dele. Ele teve que rebobinar o que ele ia falar de mim, que eu achei muito engraçado. O que te doeu mais nos comentários da Flora? A Flora falar que... Do meu jeito, sendo que ela é... Pior, enfim. É porque eu verbalizava ali para todos. Eu não ficava fazendo papel de sonsa com todo mundo da casa. Eu era sincera mesmo. Mas ela falar sobre... Eu estar apagando ela, sabe? Sobre a gente conversar sobre um assunto e o meu assunto ser o mais importante. E não. Então, se a gente for colocar aqui numa pauta em questão de vida, de sociedade, a Flora vive muito melhor do que eu. Entendeu? Um exemplo, o filho dela é registrado pelo pai. Minha filha não tem. Minha filha tem um genitor. Entendi que eu não procuro ele. Espero que ele nunca me procure também. Porque eu queria minha filha muito bem. Mas assim, da onde que tem essa régua, sabe? Fiquei muito triste dela falar essas coisas. Dela falar que a gente não era amiga aqui fora. que a gente não se conhecia, assim, aqui fora. Tipo, eu via a Flora pequena. Eu ia na casa da mãe dela, do pai dela, sabe? Sério? Aliás... O irmão dela mandou mensagens pesadíssimas, assim, sabe? Tipo, falando que eu fui a pior participante. Eu falei, cara, eu grávida. Ele queria me buscar na minha casa pra me levar num samba porque eu tava sofrendo em casa. E o cara me escreve isso na rede social. Então, assim, eu fiquei bem chateada com ela. Tipo, decepcionada. Uma pessoa que eu não quero nem falar aqui fora. Aliás, todas as pessoas que vão pro Rodrigo Faro, né? Colocam placas negativas pra Flora, né? O pessoal lá dentro acha que ela é uma tremenda falsa. Por falar em falsidade, por falar em falsiane, vamos falar da Flor, né? Que eu gosto da Flor, eu gosto. Acho uma jogadora incrível. Pra mim, ela é uma Marcia Fu sem o carisma, né? Porque ela mente de um lado, mente do outro. Pega informação daqui, leva pra lá. Na hora de votar, ela vota na Flora. E depois, na hora de salvar do resto da um, ela salva a Flora. É uma coisa que eu não consigo entender. O jogo da Flor. Muitos apontam que a Flor pode beliscar uma vaga no G4, né? O G4 já tá formado ali com Luana, Gui, Yuri e o Sasha. Mas muitos entendem que a Flor pode, de alguma maneira, pelo menos chegar nessa final. Vocês acreditam que a Flor vai longe nesse jogo de mentiras e fazer ali o meio de campo com os dois grupos? É válida essa estratégia, João? Cara, se ela for pra final, é pura sorte. Sorte. Você não vê mérito no jogo dela? Eu também acho que ele dá. Eu vejo mérito dela nas provas. Porque ela sempre, ela vai bem. Eu acho que subestimam ela. Por ela ter 60 anos. Ah, não vai ganhar a prova, não. Mas eu acho que ela sempre, ela já foi fazendeira. Ela já quase pegou ali, segundo lugar na prova. Assim, eu acho que ela tem, em prova ela é muito boa. Mas eu acho ela perdidassa. Eu acho que ela nem, ela sabe o que ela tá fazendo. Eu tenho uma impressão. Até a gente fica meio perdido pra falar sobre ela. Eu tenho uma impressão que algumas pessoas, algumas pessoas que nasceram na televisão, porque pra mim, né? A Flor, eu era criança, a Flor já tava na televisão. Ela é patrimônio da TV, claro. É patrimônio da TV. Ah, é tombado. Eu acho que as pessoas, elas, elas perdem um pouco. Que coisa, isso é? Ela é tombado. Patrimônio tombado. Tombado, né? Ela tá ali no... Eu acho que elas se perdem um pouco na vida real. Então, quando eu vejo a Flor hoje, ela às vezes, a Flor vai lá e fala João, você é isso, não sei o que. Você viu que eu falei do João? Sim. Eu falei da cara dele isso. Porque eu não ento ele, ele é insuportável. João, eu falei aquilo porque eu te amo, tá? Não é porque eu tenho nada contra você. Ela faz um jogo dúbio. Esse jogo me deixa muito indignado, porque eu acho isso uma falsidade tremenda. Eu acho uma pessoa usando de artifícios muito exclusos. Sabe? Ela vai ali dentro e fala de uma pessoa, vai aqui dentro e fala de outra, vai aqui, aproxima a outra. Depois passa o algodãozinho aqui, eu trouxe o metiolático aqui pra passar em você. Tá tudo certo. Eu gosto de você também. Então, mas eu acho que essa sua pergunta é muito pertinente, porque ontem a Luana fala, tirando a Flor, já começou a botar a Flor em um outro lugar, porque a Flor não tem esse ranço de nenhum dos grupos. O pessoal até não tem a Flor como prioridade. Sabe aquela colher que mexe todas as panelas? Sim. A Flor. E os votos dela também são sem nenhum fundamento. Eu vou votar no João Márcio, mas eu amo o João Márcio. Se tem alguém que eu ponho como exemplo de vida, é o João Márcio. Os votos dela são sempre muito sem fundamento e sempre votos que não comprometem ninguém. Se todo mundo vai de um lado, ela vem de um lado ali num voto que não vai mexer com nada na estrutura do jogo. É uma estratégia meio saboneteira, né, Suá? Sim. Ela tá jogando bem, porque ela tá ali, gente. Eu acho que ela é aquela serpente, sabe? Ela só vai se rastejando. E ela tá ótima, porque ela saiu ali do love, primeiro ela ficava naquele negócio de porque eles são muito opressores, porque eles são muito brutos e que não sei o quê. E aí vai e se aproxima ali da galera ali do Sasha, do Yuri. Aí o Yuri tem um problema com ela, ela só fica um pouco mais distante. Daqui a pouco volta de novo. Eles estão ali também abraçando ela também. Mas eu sinto... Ela mudou assim da água com o vinho, né? Sim. Mas eu sinto que, por exemplo, o Yuri, ele sabe muito bem. Ele só tá... O Yuri, o Sasha, eles sabem muito bem sobre a Flor, mas eles só querem também ela perto pra Univoto. Só. Não façam G5 não, gente. Já tá difícil de aguentar o G4. Eu acho que eles acham a Flor forte. Não, a Flor é uma participante forte. Eu acho assim, tirando o G4, que já tem uma torcida muito consolidada, eu não vou nem dizer o G4, eu acho que é a torcida do Sasha. Eu acho que hoje a Luana vai voltar pela torcida do Sasha, né? Que vai passar pano pra todos do G4. Tirando esse pessoal, Yuri, Gui e Sasha e Luana, eu acho que a Flor é a que tem mais torcida. A torcida do Sasha eliminou o Zé Love. Tudo bem, acredito que o grosso da torcida do Sasha fez um multirão pesado ali. Mas ela eliminou o Zé Love, tem que respeitar também. Tem que respeitar a Flor. Sim. Mas eu acho que essa visão não chega lá na casa, porque eu acho que eles entendem que o Zé Love saiu por conta do embate com o Sasha. Sim. Eles limitam essa visão. Não é uma visão abrangente igual a gente tem aqui fora. A gente acha que, tipo assim, ah, eles saíram por causa disso. Suelen saiu por causa do jeito dela. Entendeu? Eles têm uma coisa muito... Mas eles não entendem que eu saí porque eu tive o embate com o Sasha. Não foi em relação ao meu jeito. Porque senão, outras pessoas já teriam saído mesmo antes de mim. É, isso é verdade. Aliás, essa última formação de roça, a gente teve uma formação mais tranquila, com menos embates, né? A gente teve essa fazenda marcada por formações de roça que nem terminavam. Tanto é que eles têm que colocar um minuto ali pra cada um falar porque quando o Zelove tava no jogo era um quebra-pau, era uma gritaria, uma coisa assim que não tinha fim, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como o clima ficou, acho que, mais ameno com a saída do Zelove. Não que eu ache o Zelove o pior participante. Não é isso, não. Mas, de fato, aquele tempo foi colocado porque as votações não terminavam, né? Não sei se vocês conseguiam ter esse entendimento que era chato demais, Fernando. A gente viu uma gritaria que não terminava. Eles não estavam nem respeitando a Galisteu em determinado momento ali. Sim. Não, eu acho que com a saída do Zé realmente ficou mais leve o programa como um todo. Porque eu não sei, acho que a presença dele era incômoda pra todos os lados. Até pra galera que tava do lado dele. Até pra galera que tava do lado dele. Mas eles não verbalizavam isso. Eles só não... Mas achavam que ele era muito forte, então deixa eu ficar perto, é melhor manter o inimigo perto. Exatamente. Então, mas quando ele sai, eu acho que até eles... Sabe? Solta aquela respiração que tá todo mundo muito tenso aqui o tempo inteiro. E aí, tem muita gente dizendo que perdeu algum sentido. Eu não acho. Eu não acho. Porque outros enredos foram criados. É, deu novos enredos. A gente começou a olhar pra outros lugares. Sim. O Gui ganha força. O Albert. O Albert ganha força. Né? Ridículo com a Luma. É ridículo com a Luma. O seu comentário. Aliás, o Albert recebeu... O olho treme assim. O Albert recebeu uma crítica porque ele empurrou o bezerro. Vocês viram essa cena? Do Albert empurrando o bezerrinho? Eu não vi ele empurrar o bezerro. Assim, o bezerro tá com mania de dar umas cabeçadas lá, né? E o Albert... Mas é a função dele, gente. Ele mal, sabe? Ele faz isso. Sim, sim. Só que reclamaram que o Sasha tinha chamado a vaca de desgraçada. E ele não chamou ela. Foi a situação. Exatamente. Ô, desgraça. E agora a casa não fica indignada que o Albert empurrou o bezerro. É aí que cai na hipocrisia que você falou. Sim. E assim, essa questão do bezerro, né? O bezerro é um bichinho. Então a forma dele brincar é uma forma... É claro. Mas aí chegar na votação, falar... Ah, o bezerro quase me derrubou. Estava vindo pra cima de mim. Também não era... Não foi desse jeito, né? Ele tenta se defender, né? Gente, você segurar um bezerro é diferente você segurar um cachorrinho. Cara, eu tirava o bezerro. Eu não estou entendendo o Albert, não. Mas se eu ver o bezerro pra me dar a cabeça eu vou segurar ele meio mais forte. Eu tirava o bezerro da teta da vaca parecia uma guerra. Porque eu segurava no pescoço dele e falava vem aqui, era uma coisa, sabe? Cobra não, comenta leão. Não, mata leão. E você tinha que tirar. E eu ficava com dó porque eu entrei... O tanto que eu queria muito fazer a vaca no começo que ela estava ali ordenhando, né? Ela tirando leite e eu também estava igual a ela, né? Então eu tirava o leite falando com ela eu também estou dando leite igual você. Eu vi o bichinho lá tirando das teta eu falei, eu lembrava da minha filha. Então eu me sentia muito ali na conexão com a vaca, sabe? Então quando eu vi a questão do bezerro eu fiquei com um pouco de dó mas eu também não senti que ele estava maltratando o animal. Mas eu também sinto que falta um pouco de amor, sabe? De alguns participantes com os bichos. Quem que não tem amor pelos animais ali? Cara, é muito pesado eu falar que não tem. Mas que pelo seu olhar pela sua percepção você não tinha aquela química aquela identificação com os animais. Assim, eu percebo que no começo não sei como está mais ou menos agora esses assuntos. eu também nem sei se isso aparecia para vocês aqui fora. Mas eles ficavam disputando quem terminava o trato mais cedo. E não é sobre terminar o trato mais cedo. É sobre você viver aquela experiência. Assim, não tem esse negócio tem que terminar em uma hora em 30 minutos. Não, é você ordenhar a vaca ali com cuidado, sabe? A teta dela. É você deixar o estábulo ali limpinho. Cuidar das ovelhinhas. Cuidar das cabras. O amor, né? Botar amor na vacaça. E eu percebi que a galera do Love eles ficavam disputando rapidez, sabe? Nossa, esse grupo demora duas horas para limpar uma vaca para limpar o touro e que não sei quem não era sobre essa corrida. Então, eu sentia que que o... Vamos dizer, o Albert ele não faz com amor, sabe? Com cuidado. Eu acho que a Flor faz. A Flor gosta muito de estar ali. Aí eu chamava ela de fazendeira mesmo. Tipo, não fazendeira com só o chapéu, não. A dona mesmo da fazenda. Porque ela fica na casinha da árvore observando tudo o que está acontecendo. Por que tem que acordar muito cedo levantar da cama? E ela já está bem coisa... É, ela já tem essa energia já. Ela já acorda cedo e já faz o babado dela. O Albert eu sentia que faltava um pouco ali de amor. Até mesmo o Love, sabe? O Love, o Zach. Eu não sentia esse cuidado. Anessa, gente. Nazera. Não, a Anessa em dois meses de programa... Se ela deitar, ela vira grama. Ela não aprendeu como é que faz o trato em dois meses. Aí também é muita má vontade. Ó, a gente já continua aqui o nosso bate-papo, mas eu vou chamar aqui o público, a galera que está interagindo no hashtag Aquecendo o Feno. Tem mensagem? Solta aí. Opa, vamos lá. Eu, Thaís, mandando aqui para a gente. O Sacha não tem jogo. Ele simplesmente faz a leitura ideal para favorecer ele. Ele consegue desenhar as roças. O G4 já está há mais de um mês fazendo o... Fazendo, já está. Há mais de um mês com o chapéu do fazendeiro hashtag Aquecendo o Feno. Isso é verdade, Suelen. Ele determina exatamente qual é a estratégia da roça e tudo que ele diz ali está acontecendo. Quem ele manda para a roça com a intenção de ir embora, como é o caso aí da Gisele, Zé Love e hoje, possivelmente, o Fernando. O Fernando. O Sacha está trazendo uma boa estratégia. Mas o que eu digo é que não é questão... Quando eu falo que não tem jogo, é que se tirar esses embates dele, ele não tem o que falar. Pelo menos ele não mostrou porque as pessoas sempre têm um embate com ele. Então, você percebe que nas roças ele só se defende do que falam sobre ele. Você não consegue ver ele tipo em si, assim, sabe? Tomando uma atitude. Não. Ele conversa ali com as pessoas e as pessoas da outra casa percebem aquela movimentação e aí começam a ir para cima dele. Porque vê que o Yuri vai para cima das outras pessoas porque está tendo um problema. O Gui fica mais ali se ele dá um sorrisinho a outra galera já vem e briga com ele. Entendeu? Eu acho que o Yuri e o Gui tem muito mais jogo, tem muito mais embates direto com as outras pessoas do que propriamente o Sasha. É isso só. Não é que ele... Mas você não acha que o Yuri e o Gui de repente ele ouve uma conversa e fala assim mas você está falando o que aí? E o Sasha não faz isso. O Sasha espera que as pessoas venham até ele e isso acaba... Sim, isso que eu estou falando. É isso. Ele cria o jogo dele, entendeu? Exatamente. É aí que o enredo dele vai em cima disso. Sim. É isso que eu estou dizendo. Porque se tira isso não tem o que falar. Ele dorme bastante. É isso que eu estou falando. Ele dorme. Eu não dormi três meses. Eu não dormi três meses. Sim, gente. Ele dorme. Eu dormi com medo do povo. E ele fala que não dorme. Mas não é... É por isso que eu falo que o Sasha tem uma grande importância para a Fazenda 16, obviamente, porque vai ser o campeão. Mas eu digo, ele dorme muito tempo. Eu acompanho o Play Plus. Ele dorme mesmo. Só que quando ele está acordado ele trabalha, ele proporciona enredo, ele traz jogo, ele traz estratégia, ele compra a briga para ele. Então é um cara que pode dormir. O problema é o Juninho Bil que está acordado o dia inteiro e não tem nada para falar da síntese. No começo era... Não tem nada para falar do Gilção. No começo era... Tamo no gay. Aqui, ó. É, tamo no gay. Aqui na hora. Eu adoro o Gilção. Ele não votou uma única vez. Ele e várias pessoas ali nunca votaram uma única vez com uma treta própria. Só por estratégia do grupo, só no efeito manada. Muitas pessoas votam assim. Isso é muito triste, cara. Só na Fazenda. Queria eu ter passado... A Flor faz isso. Não tem por a Fazenda de verdade. A Flor Nessa faz isso. Gilção. Gilção faz isso. Gente, mas se o Sasha determina tanto assim mesmo as regras do jogo, eu acho então que na final com o do Galisteu falar, né? E o grande campeão da Fazenda é você. Ele vai tirar a máscara para o Carelli. Também acho. Porque eu acho que é o Carelli que está ali, gente. É o cara que bota. É o cara que tira. Amigo, ele está dormindo. Ele acorda igual um negócio, uma múmia, e fala assim... Já vi tudo que vai passar hoje. Eu falei, como você viu, Sasha? Você estava dormindo o dia inteiro. Olha aí, tem alguma... Alguma conspiração. Juro por tudo que é mais sagrado. Gente, mas então ele tem alguma conexão ali. Mas a galera já tomou um ranço dele. Flora foi falar que... Ele até cortou um melão. Tipo assim, a gente está até um cortado melão. Já irrita as pessoas dentro da casa. Eu acho que a galera tinha que levar mais para a diversão do que esse foi esse problema. Eu acho que ele é dos participantes mais inteligentes, né? Que já passaram pela Fazenda. Talvez não seja um dos mais carismáticos. Um dos campeões menos carismáticos, eu diria. Mas de inteligência, de jogo, de repertório, eu acho que ele vai muito bem. Ele e o Gui na cozinha é um pouco parecido com o que acontecia comigo. Eu não tinha papas na língua para amigo ou para não amigo. Por exemplo, o Gui é aliado dele. Ele foi abaixar para pegar o negócio, o Gui derramou água na cabeça dele. Ele falou, pô, cara, está derramando água de gordura na minha cabeça. Não é porque se fosse o Zé Love, se fosse qualquer um outro. Ele fala. Você entende? E eu acho isso maneiro. Porque se, sabe, se é um outro, ele vai falar... Ah, a pessoa sentiu. Desculpa, amigo, você derramou água em mim. Ele fala. E ele fala. Ele fala. Sendo que eu acho que tudo que ele fizer seja de bom ou de ruim, as pessoas já compraram o enredo dele e vão junto. E para mim, gente, está tudo certo. Para mim, as pessoas podem comprar o enredo do Sacha, falar que ele é o sol. Você vai dar um abraço nele na final quando ele ganhar? Sacha é o campeão, parabéns! Aí ele está comemorando. Eu vou fazer assim, ó. É? Você não vai dar um abraço e um beijo nele? Não. Não? Para quê? Para quê? Que respeitava quando ele falava de você? Ai, bacana. Entendi. Ó, gente, eu tenho um vídeo para receberem as críticas. Dá um abraço no Sacha. Ó, o negócio... Por você. Por você, só porque você está pedindo. Boa, boa, gostei. Ó, tem um ping-pong para fazer aqui. Nosso tempo está chegando ao final. Então vamos no ping-pong bem sucinto, bem objetivo aqui. João, quem é o mais manipulador? Que está no jogo atualmente? Ó, da história da Fazenda 16. Ah, o Zé Love. Zé Love. Zé Love. Para você, Fê. Zé Love, certeza. Zé Love. Zé Love. Unânime. Manipulador é o Zé Love. Quem é o mais sem noção? O Albert. O Albert. Passou a ser, né? Depois daquela cueca no... Depois do calcinhão virou o Albert. Sem noção, Fernando. Fernando é uma boa também. Fernando. Fernando. Sem noção nenhuma. Também podia ser a Fernanda também, gente. Sem noção nenhuma. Fernanda muito sem noção. Fernando ou Fernando? Os dois. Podia só mudar o A e o O. Os dois, então. Bacana. Sem noção. Ah, esse aqui é fácil. Quem é o maior caçador de tretas? O Sacha. E aí, Fê? Eu já discordo. Eu acho que o grande caçador de tretas hoje que eu percebo é o Albert. É. Eu acho. Pode ser. Eu acho. Eu acho que ele quer trazer o jogo pra ele. E ele vai nesse lugar de querer puxar uma coisa que ele não tem ali essa relevância. Falta uma pimenta no Albert. Falta o Axé, né? Falta o Dendê. Falta. Falta o Dendê. Falta o Dendê. Eu acho que a Flora sabia. A Flora caça treta. Eu acho. Eu acho que a Flora pega uma coisa e cria um negócio em cima dele. Ah, porque levantaram até uma hashtag, né? É mesmo? Da Flora. Nossa, a Vanessa tadinha. Ela precisa realmente caçar. Queria até que ela tivesse esse título. Talvez a Vanessa entre nessa próxima resposta. Quem é a maior planta da edição? O Gilção. Mais que o Juninho Bil. O Gilção, cara. E ele foi a minha aposta. Eu achei que na estreia eu falei, pô, ele brigando com o Yuri por causa da calça. Minha aposta. Perdi, finalmente, o Dudu. Maior planta, Fê? Eu acho que é um vaso com três tipos de planta. Que é Gilção, Vanessa e... E o Juninho Bil. E o Juninho Bil. E o Juninho Bil. Até a gente é a pessoa que eu não tenho a memória. Eu tô três, dois meses, três meses comentando a fazenda. Acho que se eu falei o nome do Juninho Bil duas vezes, foi muito. Eu pego esse mesmo vaso. Eu pego esse mesmo vaso e carrego, assim, ainda pra mostrar, né? Eles são as plantas pra vocês. Nossa, é demais. Eu adoro o Gilção. Cara, ele tem uma fala da hora. Você conversa com ele, você troca um papo. É muito incrível, assim. Mas não dá. Mas não dá. Tô no game. Cara, não dá? Tô no game, Gilção. Gosto do Gilção. Eu acho gente boa. Ele é gente boa demais. Quem se faz de coitado, João? Nossa. Cara, Vanessa, vai. Porque eu acho que o Sacha tem motivo pra se fazer de coitado. Boa, boa. Assim, as pessoas vão, né? Detonam ele, ele se defende. Mas a Vanessa... Nó. É um sofrimento interno, assim. Eu falo... Nossa, não é isso, amiga. Tá sofrendo à toa. Sim. Eu acho, sim. A Vanessa, sim. Mas eu vou falar uma pessoa que quando a pessoa vai nesse lugar de se fazer de vítima com esvaziamento de pauta, que eu acho mais ruim ainda, a Flora. A Flora, eu acho. Certo. Você, Sui... A Vanessa. Nossa, gente. Não tenho o que falar. Você esculachou com ela lá. Eu lembro da conversa que vocês tiveram na cozinha. Você falou tudo e mais um pouco pra ela. Quando ela foi responder, você falou, eu não quero ouvir. E ela ficou revoltada com você. Você quer falar, mas você não quer, não sei o que. Eu falei, cara, até essa menina brigando é irritante, mano. A menina não tem um negócio, sabe? Ela precisa de um fono. Você ficar meio assim pra ver se a pessoa... Ela precisa de um fono. Não posso falar essas coisas. Eu passo a palavra pra você. Você falou o que, Elf? Eu acho que ela precisa de um fono, Anissa. Uma fono. Você não entende bem a... A voz dela é muito estridente. Eu entendo o que ela fala. A oratória dela é estridente demais. Você consegue controlar isso. Eu não preciso ter empate, isso. Tira a voz da cabeça, bota a voz mais no peito. Você vai conseguir alcançar as pessoas melhor do que você estar o tempo inteiro aqui em cima, nesse lugar, ninguém aguenta. Eu tô pela verdade. Até a menina voltando. Cara, até ela feliz é triste. Eita, eita, eita. Suelen sem papas na língua, mais uma Suelen paz e amor agora. Ah, claro. Seguindo os conselhos do Albert. Essa, acho que só a Vanessa vai poder... Só a Suelen vai poder responder pra gente. Mas, enfim, quem é o mais porco? Se o Fernando deixou pentelho na comida, é ele. Mas como a gente não sabe se o pentelho é dele, né? Quem que é o mais porco? A gente não tem como saber. Quem é o mais porco, Suelen? Peraí, não responde não. Sabe por que eu tenho uma impressão? Porque eu consigo identificar uma pessoa meio acebável. Cara, eu queria falar, mas eu acho que essa pessoa eu não posso falar. Não pode. Pra revelar tudo, hein? Se eu olhar aqui os participantes, o Fernando se destaca pra mim como uma pessoa porca. Não sei porquê. Sim, é uma parceira que agonia. Você não acha bonito o cabelo dele? Eu acho que o cabelo dele é horroroso. É? Eu acho. Não é questão da cor, não é questão de nada. Ah, muita... Se aparecer em cima de um... Ah, não sei. Não curto não, cara. Ah, e aí? Suelen Gervásio. Ah, eu prefiro ir nessa vibe. Não, por favor, me fala aqui. Quem é o porquinho? Quem? Por favor. Quem não gosta de tomar banho? Eu te falo da grande comunidade. Eu acho que não é nem o problema do banho, não. É o banheiro. Não é o banheiro, não. Você sabe quando a pessoa toma banho, mas não toma banho? Não lava o sovaco direito, o furinho... Até lava, mas a pele da pessoa fede, mano. Quem é? Então vamos dar pergunta. Espirra e fala. Quem é o fedorento da Fazenda? Fiquei curioso. Gente, é, o Fernando, ele fica se coçando, essas coisas todas, sabe? Eu prefiro de verdade, porque tudo que eu não... Gente, por favor, espirra e fala. Não precisa falar no microfone. Dá uma dica aqui. Não precisa falar no microfone. Acesse o caia. Põe a mão na boca e fala aqui. Eu queria muito falar. Ô, Sui, põe a mão na boca e fala aqui pra mim. Gente, não, olha só, é sério. Eu tô gelado pra quem sabia. Eu fico curiosíssimo. Depois eu te conto. Porque a gente... É muito louco isso, sabe? Porque a gente sente a energia das pessoas lá dentro. Aqui as pessoas veem só imagem e embate, sabe? Mas a gente sabe tudo o que acontece dentro da casa. Olha, só pra matar. Porque eu acho muito íntimo. Porque o nosso tempo tá estouradácio, gente. Vamos lá. Agora é. Ampassam. Quem será o quarteto da final? Eu acho que é Sidney. Acho que vai pra final. Sidney, Sasha, Gui e Yuri. Sidney, Sasha, Gui e Luana. Sasha, ali, um. Yuri, Gui. E eu tô muito na dúvida entre Luana ou a Flor. E eu tô com a Suelen. Eu acho que a Flor vai beliscar. Meus queridos convidados, queridos. João Márcio, obrigado pela sua presença. Tamo juntão. Fê, é de casa. Tamo junto, mais bom. Tamo junto. Suelen, você viu que a gente nem brigou hoje? Você viu como a gente se respeitou? Como a gente virou best friends? Eu não sei se você está sendo irônico, mas eu vou entrar nessa sua energia. Ela foi na minha live lá no link, ela tinha acabado de ser eliminada e eu dei umas porradinhas. Hoje você veio como convidada, dei a aguinha pra você, tratei bem. Muito obrigada. Você que sabe, tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Tem que estar analisando. O Fernando, o Quintra, Fernando. Pelo amor, tô vendo o negócio boiando. Obrigado, viu, Sui? Muito obrigado. Quero agradecer a todos aí também que acompanharam a live do Aquecendo Feno. Lembrando que o Lucas Self vai estar de volta na quinta-feira que vem, no mesmo horário, às sete horas da noite e vai estar presente também na cabine de Descompressão. E vai ter amanhã a live do Eliminado, possivelmente com o Fernando. O Self vai aí arrebentar nos trabalhos desses. Vocês estão dando risada aqui, mas é verdade, eu acho que o Fernando vai ser eliminado. E o Self vai estar comandando, tanto hoje quanto amanhã, a live do Eliminado. Tá certo? Quero agradecer demais a oportunidade de ter apresentado aqui no lugar do Self o Aquecendo Feno. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Um beijo no coração de todos. Tamo junto e é nóis. Tchau. Tchau.